Tá querendo comprar o cartão pré-pago ou o gift card do Globoplay através do Mercado Pago, mas não sabe como tá fazendo esse procedimento? Então, neste vídeo, eu explico passo a passo de como você vai tá comprando o seu gift card do Globoplay. E se quiser tá recebendo mais conteúdo dos comens aqui, é só tá se inscrevendo aqui no canal. Com o Mercado Pago aberto, a gente vai vir aqui em Ver Mais. Agora aqui, a gente vai tá procurando pela opção Pagar. Daí na opção Pagar, vocês vão ver Comprar Gift Card. Daí aqui, você vai ter acesso a todos os gift cards que o Mercado Pago oferece. Daí, basta você procurar pelo gift card do Globoplay. Aqui está ele, basta você clicar em cima. Daí, vai ter duas opções pra você escolher. Vai ter a de um mês e a de três meses. Eu vou pegar a de um mês. Agora aqui, a gente vai precisar escolher o método de pagamento que a gente vai tá utilizando pra pagar esse gift card através do Mercado Pago. Como eu tenho vários cartões de crédito vinculados à minha conta do Mercado Pago, ele vai me dar várias opções de pagamento. Vale dizer que você consegue também tá parcelando esse gift card em até quatro vezes, mas vai ter um juro em cima desse parcelamento. Então, fique atento a isso. Caso você venha utilizar o cartão de crédito pra pagar esse gift card, se você fizer em uma vez, não vai ter nenhum juro em cima desse pagamento. Mas agora, se você quisesse pagar esse gift card através do Mercado Pago, com o saldo que você tem na carteira do Mercado Pago, você teria que procurar o Mercado Pago aqui. Com o cartão do Mercado Pago selecionado, vocês vão ver que tem duas opções, crédito e débito. O crédito é igual aos outros cartões, não vai ter nenhum juros que você parcelar em uma vez. Agora, se você quer debitar direto da sua conta do Mercado Pago, você tem que usar o débito. Como eu não tenho saldo disponível aqui, eu não consigo tá pagando utilizando o saldo do Mercado Pago. Daí, basta você selecionar a forma de pagamento que você quer tá utilizando aqui. Eu vou utilizar esse aqui mesmo, então vou clicar aqui em pagar. Agora que eu já finalizei a compra, ele já me deu o código PIN, pra mim poder tá resgatando lá no site do Globoplay. Então, eu vou copiar esse código aqui, e vou estar acessando o site do Globoplay, onde é feito o resgate desse gift card. Eu vou estar deixando o link também fixado no primeiro comentário deste vídeo, e na descrição do vídeo também, pra quem tiver dificuldade de tá encontrando esse site. Esse aqui é o site do Globoplay, onde a gente faz o resgate do gift card que a gente comprar. Aqui você vai ter que selecionar o gift card correspondente ao que você comprou. Vai ter o de um mês, e o de três meses. Como eu comprei de um mês, eu vou ter que vir na opção de um mês. No meu caso aqui, ele não pediu pra mim fazer login na minha conta do Globoplay, porque já estava logada. Mas caso ele peça pra você fazer o login na sua conta do Globoplay, você vai tá fazendo. Daí, agora que basta eu colar aquele código PIN aqui, onde tá o número do PIN. Colado o código, agora eu preciso aceitar o contrato do Globoplay de vale-presente. Basta eu marcar essa caixinha aqui, e depois clicar em finalizar. E agora você consegue tá aproveitando todo o conteúdo que o Globoplay oferece. Então é dessa forma, pessoal, que você não tá fazendo pra comprar o seu gift card através do Mercado Pago, e tá resgatando ele na sua conta do Globoplay. Mas se ficou mais alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem tá deixando um comentário neste vídeo, que eu vou tá tirando as suas dúvidas. E se esse vídeo conseguiu te ajudar de alguma forma, não se esqueça de deixar aquele like aí no vídeo, e também tá se inscrevendo aqui no canal, pra dessa forma você estar recebendo mais conteúdo dos comentários aqui. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri